Não gosto do meu corpo, mas aprendi a aceitá-lo. Deixe de buscar o impossível e comece a aceitar seu corpo assim, como ele é. Suas medidas talvez não sejam um modelo, mas seu corpo é perfeito em si. Meu corpo não é perfeito, mas nenhum das minhas amigas, irmãs, conhecidas, até aqueles que eu considero impecáveis têm algum defeito. Vivemos numa sociedade na qual cada corpo é manipulado. Na televisão, nas redes sociais, na publicidade, acreditamos que são reais, é, no entanto, são completamente artificiais. E o que dizer, do que podemos encontrar na internet? Conselhos e fotos que incentivam a seguir padrões de beleza ridículos. Inclusive, às vezes, incitam a alcançar metas que não fazem sentido. Lembramos de padrões de beleza, como o do espaço entre as coxas, ou da barriga chapada, ou de clavículas que segurem moedas sem nenhum problema. Isso não é uma piada. Muitas pessoas levam esse tipo de padrão a sério. Existem muitos jovens que, por causa deles, desenvolveram transtornos como a bulimia, e a anorexia. Meu corpo não é perfeito, e daí? Afastar-se dos dogmas de beleza implica não fazer parte de um grupo cheio de pessoas, que achamos que têm o que desejamos. Sempre tentamos não ser rejeitados, é, para isso, às vezes deixamos de lado, nossa autêntica forma de ser. Apenas para podermos pertencer a um grupo. No entanto, olhe ao seu redor. Quem é realmente perfeito? Curiosamente, esse protótipo que se tem em mente, não é visto com frequência pela rua. Apenas em revistas, fotos, vídeos publicitários. Quando uma pessoa tem um transtorno alimentar, quer conseguir o que está vendo. No entanto, o que se reflete no espelho é algo totalmente distinto. No fim, deixam de querer pertencer a esse grupo de pessoas perfeitas, e optam por entrar em outro. Indivíduos que compartilham de suas mesmas aspirações. Alguma vez já entrou num fórum ou site que estimule a anorexia, e a bulimia? Na internet, há muitos, e ver a quantidade de seguidores que tem, faz com que levemos as mãos à cabeça. Dessa maneira, pode-se descobrir como as pessoas, incentivam umas às outras, para passarem um dia ou outro sem comer, para vomitar e não deixar nada em seu interior, para seguir adiante em direção a uma morte certa. Enquanto isso, compartilham fotos de si mesmas, e de famosas que estão magras e esbeltas. Mas, alguém reparou no Photoshop? Atualmente, confiar que uma imagem não está adulterada, é como acreditar que se pode confiar em todo mundo. Nada é o que parece. A aceitação serve para curar. Não é preciso ser como as outras pessoas. De fato, em muitos âmbitos, somos premiados por sermos diferentes. Muitas pessoas conseguiram o sucesso realizando ideias que, para muitos, eram sinônimo de loucura. Compreende que o ser humano não foi feito para não comer. Além disso, se ama os animais, gostaria de vê-los desnutridos. Ou, no caso das crianças, que aparecem na televisão mortas de fome, parece que é maravilhoso que seja assim. Não estão saudáveis, e o que não é saudável não é bonito. Seu corpo é diferente do meu corpo, e isso não é negativo. Aí é que reside o interessante. Porque para muitos gostos, muitas cores. Quer ter uma cintura mais fina, mas sua constituição não é assim. Deseja um quadril menos voluptuoso, mas seus ossos não diminuirão ao deixar de comer. Por mais que queira, há coisas que não poderá mudar, e não lhe restará outra saída a não ser aceitável. Dessa maneira, deve-se refletir sobre o que é, que lhe faz feliz realmente. Talvez não tenha se dado conta, mas preocupar-se tanto com a perfeição do corpo, fez com que se privasse do que antes agradava. Quando não se obcecava tanto com a comida, era mais feliz. Agora, ficou obcecada com algo impossível. Consegue perder peso, mas se encontra pele e ossos, com um corpo que não se parece em nada, com o que desejaria ter. Para sair disso, aceite seu corpo. Certamente há muitas outras coisas de que gosta nele. No entanto, em seu desejo de se parecer com outras pessoas, elas estão sendo esquecidas. Não gosta do seu corpo. Não importa, este não é um crime. Um crime é não aceitá-lo. Goste de você, como é, sem se comparar, sem desejar ser quem não é. Não faça com que seu corpo seja uma válvula de escape para seus medos, frustrações e inseguranças. Ele não tem culpa de você não aceitá-lo, como ele é. Perfeitamente imperfeito.